Esse é o máximo, né, porque é uma pintura, né, e é feito e é reproduzido depois também, tal qual, né, e aqui você tem, aí são tipos propriamente ditos, né, que é, você vê como elas posam, uma está cansada e olha para a câmera, né, a outra segura a sua cesta, a outra é a mais velha, são os vários tipos no campo, né, e ele vai fazer um imenso sucesso e o nome é Brasil Pitoresco, né, a moda dos álbuns pitorescos é uma moda antiga, né, quer dizer, quando você, o Brasil ficou fechado durante muito tempo e quando ele se abriu ele foi inundado pelos viajantes que queriam, vinham em busca de novos repertórios, né, depois de uma Europa em guerra eles queriam novos repertórios, novas possibilidades e a ideia de pitoresco vem de pintoresco, da ideia de pintura e que depois ganhou essa corruptela que nós conhecemos de pitoresco como exótico, diverso, né, mas o sentido primeiro vinha de pintoresco, né, por isso que, por exemplo, o Debré é isso, o Ruguindas é isso, porque são viagens pelo Brasil em que eles acomodam a descrição com a imagem, né, e aí com a entrada da fotografia, você vê que aí a fotografia tem um diálogo muito grande com o desenho, né, são quase desenhos, mas ele tá fazendo exatamente isso, mostrando as escravas no momento de descanso, né, de repouso, né, que eles chamam de roça, como se elas estivessem comendo lá, né, só porque ele, é assim que ele quer, assim, essa e assim lhe parece, mas você vê que aqui você tem muito mais a cinquenta e poucos, então ele tem menos agilidade, então ele tem que construir os tipos propriamente, né, e você vê que a discussão com o desenho é muito clara, é, então é a mesma coisa que a gente viu com o Ferrez, mas assim sem as potencialidades que o Ferrez já tem, né, porque o Ferrez vai até 23, né, e o Frond, ele falece em 81, né, então aqui ele tem muito menos possibilidades, mas você vê que ele compõe a cena com tudo que ele tem direito, né, a casa, né, uma casa humilde, mas com trabalho, uma pequena palmeira, um arbusto, as bananas, né, e a família, né, uma família, e eles estão, eles são estátuas, você vê que eles não se movem, né, são estátuas de ébano, né, a mulher e o homem têm músculos, né, e eles estão fazendo o trabalho mais manual, ele tem um dado didático aqui, né, de mostrar como é que se faz o café, né, e os escravos compõem a cena, não, os escravos não interferem na cena, eles de alguma maneira só organizam a cena, né, é bem importante porque ele vai mostrar para o exterior, né, vai levar para o exterior, então é um trabalho que, diferente do que nós sabemos que não tinha descanso, né, então ele vai captar, né, uma cozinha na roça, um momento de descanso, e aqui de novo é o descanso na roça, né, como se eles fossem fazer um piquenique ladeados pelos seus senhores, né, lá, exatamente, né, quer dizer, são viajantes, né, que, apesar que ele fica bastante no Brasil, mas enfim, que vão traduzir, né, algumas das suas, das suas concepções, das suas máximas para os trópicos, né, e a gente não pode esquecer que, ah, sobretudo nesses fotógrafos, como há também no Lebrea, em vários pintores, essa ideia de civilização, né, de que há, que a despeito da escravidão há um processo civilizatório possível, né, então já a gente não vê em todo esse elenco de fotos que você trouxe, não há uma foto que denote violência, não há nenhuma foto que denote conflito e nem tensão, né, a não ser aquelas de escravos que observam a Câmara com maior dignidade e tudo mais, você vê que quando a foto é totalmente organizada, tal qual o teatro pelo fotógrafo, ele devolve imagens muito calmas, muito plácidas, né, onde não há uma possibilidade de imaginar uma desordem, né, tudo muito organizado, como os corpos são dispostos na cena, né, quer dizer, eles são, nesse caso, são manchas, né, nós já vimos como às vezes eles estão enfileirados, né, mas não há nenhuma desorganização, né, tudo é plenamente controlado, né, agora o que me impressiona muito, como, enfim, eu não sou uma historiadora da arte, sou historiadora, é essa imagem de organização, né, de civilização, de progresso, de que, porque é impressionante, porque aí a escravidão não aparece como a contradição do império, né, porque era grande contradição, né, como é que o imperador que se apresentava como mecenas, né, uma mecenas da cultura, né, que se emancipava pela cultura, o primeiro imperador fotógrafo, né, como é que ele explicava a vigência da escravidão quando já havia uma pressão grande pelo final da escravidão no Brasil, sobretudo com a emancipação, né, com a abolição dos Estados Unidos em Cuba, o Brasil fica isolado, né, então essas fotos também tem um papel de levar pra fora uma outra imagem da escravidão, né, quer dizer, uma escravidão amena, né, uma escravidão, olha, eles têm escravos, mas eles estão bem lá, a escravidão, né, que era um pouco o discurso que a lei do ventre livre inaugurou, né, que era a ideia de que, o que era a lei do ventre livre de 71? Era a ideia de que no futuro todos serão livres, né, enfim, já que não há mais escravos nascendo, então no futuro seremos livres, né, esse modelo gradual, pacífico, né, de abolição da escravidão e essa é a demonstração, né, estão todos trabalhando, não são ociosos, né.